Tem tanto a explicar que nós devemos instalar uma CPI no Senado Federal, que é um instrumento adequado para investigar o desvio de finalidade existente no BNDES, o desvio de recursos, o privilégio que alguns grupos econômicos mereceram nos últimos anos, com taxas de juros privilegiadas, o repasse de recursos a outros países de forma sigilosa. Essas questões devem ser consideradas aqui no Senado Federal, diante do presidente do banco, o senhor Coutinho. Nós devemos centrar o nosso trabalho em esclarecer as questões. É claro que esse é o papel da oposição. A oposição vai tentar sempre trazer algum tipo de desgaste ao governo. A minha expectativa, no entanto, é que o professor Luciano Coutinho consiga esclarecer essa questão pela importância que o BNDES tem para o país, como principal banco de desenvolvimento, principal banco de fomento, de crédito. E, portanto, eu torço para que não haja nenhum tipo de envolvimento nesse processo de corrupção. E, portanto, eu acho que esse é o papel da oposição.